Gente, se limpa aí, eu vou chegar a esse tempo Na minha felicidade Ai, dance Vamos desistir um pouquinho Tá muito sol Muito calor E nem a referida por dentro da cabeça Tem essa quantidade Ai, tá maluca, tá chegando Esse é o shopping de Guimarães O segundo shopping Que se chama Espaço Guimarães Ainda não vim aqui Onde eu vim aqui pra fazer Vlog, mostrar pra vocês Esse shopping Já mostrei pra vocês o outro shopping Agora tenho que mostrar pra vocês Esse Espaço Guimarães É aquela fome Cheguei 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 Não me lembro que a cidade Pra quem não sabe morar aqui Por um tempinho Acho que foram cinco meses Quem foi marical E depois fui pra Guimarães Gente, se limpa aí Cheguei Cheguei Na minha universidade Cheguei 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 na minha cidade Agora vou vos mostrar O lugar que eu gostava Muito Cheguei Cheguei Amava muito esse lugar Vamos a provar vocês Gente Olha que lugar lindo Olha que lugar lindo Muito lindo Gente Eu amava Vir aqui Andar Correr Um pouquinho Amava Gente Esse lugar Transmite assim Muita paz Sabe Vir aqui Sentar Ai Gente Amava Que saudade Que saudade E esse lado E esse Como é que chama Esse parque Que é enorme Enorme Começou lá Tem lá na ponta E lá no outro lado É bem enorme Bem enorme Enorme Gente Esse lugar é muito lindo Muito Muito Vocês tem que ver De perto Pessoalmente Quero tirar foto Mas tô sozinha Tentar esperar de alguém Se alguém passar aqui Eu vou pedir pra tirar foto E vou postar Nas minhas redes sociais Então Vão lá me seguir Nas minhas redes sociais No meu Instagram Vou deixar aqui na descrição E no meu Facebook Vou lembrar isso Gente Muito lindo Muito 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 Eu já vou explicar Por que que eu vim aqui Por que que eu estou de volta O que que eu vou fazer Vou explicar Então Para isso Eu tenho que assistir Até o final De ver Que vocês saberem o motivo Gente São 18 horas Mas nem parece Que são 18 horas 18 horas Tá muito sol Muito calor Eu tô bem arrependida De ter usado Essa blusa Bem arrependida Gente Já se inscrevam no canal Deixam bastante like E compartilhem o vídeo Com vocês amigos Compartilhem Se inscrevam também Quando eu morava aqui Não havia parque de diversão Não havia Tive que sair dessa cidade Pra eles voltarem Estar sendo aqui Pra eles voltarem Eu tive que sair daqui Vou mostrar pra vocês Já fiz o que eu vim fazer aqui Gente Eu vou explicar isso No fim Quando eu tiver mais calma Aí eu sento Explico pra vocês O motivo de eu vir Pra Pra Famarical E é muito importante Também pra quem Tá vir aqui Precisa também Fazer o que eu fiz Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Comprei churros Estou bem arrependida Não sei o que que eu comprei Tá muito doce Tem gosto de mel Ai gente O que eu vim fazer aqui Deixa eu explicar já Eu vim buscar O meu número de segurança social Porque eu tratei Segurança social Tratei a bônus E por isso que eu vim aqui Eu tratei quando eu morava ainda aqui Com o Famaricão E vim aqui buscar o abônus Que isso é abônus, gente É É uma ajudinha do Estado, né Que O Estado ajuda Pessoas necessitadas São por aí Trinta e sete euros por mês Tem algumas pessoas que ganham Recebem mais que trinta Eu tratei Isso porque eu queria Porque eu achei que era a maneira Mais fácil e rápida De tratar o número de segurança social Por isso que eu tratei abônus Porque eu precisava De número de segurança social O abônus familiar É só para quem é menor de 23 anos Quem tem mais de 23 anos Não pode tratar isso, gente Você que é menor de 23 anos E quer ter segurança social De uma maneira mais fácil Pode tratar o abônus Depois de conseguires o teu número de segurança social Pode descancelar, né Pode descancelar e falar Que já não precisa de ajuda e tal E é isso, gente O meu autocarro já chegou Vou agora para Guimarães Fiquem com Deus Acho que o vídeo vai terminar por aqui Não sei se fazer muita coisa Mas fiquem com Deus Nos vemos no próximo vídeo Se inscrevam no canal também Tchau 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 Tchau